Não consigo entender o que tu vês em mim Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Mas sou tu com amor me limpa de meu mal E esse amor é que me ajuda a seguir Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Por caminhos de perdição andavam Mas com amor Te trazaste um plano Para mim Respondeste Minha oração Eu não sou o que devia ser Eu não sou o que devia ser Ó Senhor Meu Deus Música 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 O Senhor tem respeito em mim